A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 3457 5030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém? Amados, hoje quinta-feira É, quinta-feira, não é? É dia da nossa novena De Nossa Senhora Desatadora dos Nós Com a oração dos três arcanjos Nossa live Não é às sete e meia da noite Tá bom? Então se prepare Para a gente poder rezar juntos Interagir Vai ser muito bacana Né? Essa interação aí Nossa que a gente faz No Facebook No Youtube Não é? Muito bacana Então se prepare Prepare um altazinho Para você rezar Vai ser maravilhoso E hoje é a primeira quinta-feira Do mês Não é? É verdade Hoje é a primeira quinta-feira Do mês Então é o momento Da gente abençoar uma vela Então, né? Fique aí com uma vela Prepare uma vela Para a gente poder abençoar Para o seu anjo da guarda Para o anjo da guarda De alguém que você vai entregar Tá bom? São Miguel Arcanjo Quem como Deus Nada e ninguém é como Deus Defendei-nos O Arcanjo de Deus Com a vossa espada Com o vosso escudo De todas as ciladas Do perverso inimigo São Rafael Arcanjo Medicina de Deus O cura de Deus Traz para nós A cura do corpo Da alma Do espírito Traz para nós Saúde E plenitude São Gabriel Arcanjo É o mensageiro de Deus É a força de Deus Traz para nós A força que vem do alto Traz para nós Uma mensagem De alegria De fé E de esperança Amém Aleluia Glórias a Deus Amados Olha Lembrando Que hoje Está acontecendo A Sagrada Comunhão Se você quiser receber A Sagrada Comunhão Hoje É na paróquia São Paulo Apóstolo Começou 6 horas da manhã 6 horas da manhã E vai até As 8 horas da noite De hora em hora Sempre lembrando Todo mundo De máscara Álcool gel Na entrada Respeitando O distanciamento De um momento Para o outro A igreja é toda Higienizada O piso da igreja Os bancos da igreja Tá bom Para não ter problema nenhum Show o coronavírus Show 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 Assim nós estamos cuidando Da sua saúde física Não é E também da sua saúde espiritual Porque você recebe A Sagrada Comunhão Não é Que nos dá força Que nos dá coragem Para a gente vencer Para a gente vencer No nome e no sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Tá bom Então hoje Vai até As 8 horas da noite Tá E tem amanhã também Viu Amanhã Sexta-feira Tá Das 6 horas da manhã Às 8 horas da noite De hora em hora Amanhã É na comunidade Santo Expedito Que fica No Vila Rica Bacana né Amados Nós vamos ter Uma live Diferente Nós vamos ter Uma live Estão falando Que é uma live Eclética Não pode nem falar Que é uma live De sertanejo Uma live Moda de viola Porque vai ter De tudo Um pouquinho Eu já vi música Ali as pessoas Já estão pedindo Tem música Do Legião Urbana Tem música Moda de raiz Tem música De Dudu Que Dalvan Tem música De Sãozinho Chororó Tem música Lá do Raça Negra Tem Gente Tem tanto Tipo de música Então é Uma live Eclética E aí tem As músicas De Deus Também As músicas Assim Da igreja Que chama Então nós vamos Cantar muito Padre Zezinho Mas tem um monte De música Lá pedindo Também Um monte De louvor Que canta Na novena E nós vamos Cantar também Então dá tempo Ainda Entra lá No Facebook Da paróquia Entra lá No Instagram Da paróquia Tá bom Não é E coloca a música Padre eu quero Escutar essa música Aqui Tá bom E aí nós vamos Pegar as mais Pedidas Pra no dia 20 Não é É um sábado Dia 20 Um sábado Nós vamos fazer A nossa live Com as mais Pedidas Tá bom Vai ser muito Bacana Tá Muito bacana Então entra lá No Face da paróquia Entra lá No Instagram Da paróquia Ontem não estava No Instagram Tá Ontem não estava No Instagram Mas hoje Tá A gente vai Colocar no Instagram Tá bom Tá Então a gente está Se organizando Pra fazer o pedido Das músicas Ou pelo Facebook Ou pelo Instagram Tá joia Bacana Né E a transmissão Vai ser feita Pelo Facebook E pelo Youtube No dia 20 A partir das 7 horas Da noite O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Derrama sobre nós Senhor A tua bênção A tua força Nos blinda Senhor De toda maldade Meu Deus Nos blinda Senhor Desse coronavírus Meu Deus Mesmo se a pessoa Tiver pego Esse coronavírus Dá força Pra pessoa Passar por este momento Né amados Porque é verdade Muitos vão pegar Muitos vão pegar Essa que é a grande verdade Então Quem pegar esse vírus Que tenha força Quem pegar esse vírus Que Jesus possa Não é Te dar A certeza Da vitória Tá bom E que você Não se desespere Porque quem tem Jesus Quem tem Maria Tem a alegria E tem a força Do Espírito Santo Abençoa Abençoa Esta água Para quem dela beber Receba a cura E a libertação Pai, Filho e Espírito Santo Amém Abençoa 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 Abençoa